E a casa de vovó, que hoje se encontra vazia, o terreiro de alegria, hoje está tão triste só, ao lembrar me aperto um nó, na garganta pra falar, a voz chega a embargar, porque não vejo mais ela, olho triste da cancela, sua falta é meu penar. Eu não tive mais coragem de entrar naquela sala, pois eu sei que a sua fala se foi com a sua imagem, a saudade é uma bagagem tão difícil de levar, carga ruim de transportar, não tem como dividir, nem parar de se sentir, nem deixar de carregar. Essa casa já perdeu toda a beleza que tinha, todo parente que vinha, as festas que promoveu, tudo aqui se converteu em saudade para alguém, que da falta é refém, vejo isso e tenho dó, com a morte de vovó, a casa morreu também.